Essa foi a produção de hoje. Tá bom Fih, pera aí, essa foi a produção de hoje. Não moça, vamos ver, está no quarto. Os cookies e os ciclinhos. Gente, vale muito a pena, a receita está no canal. Acho que vou dar até um mordido num cookie desse para vocês verem como fica dentro. É, tem vídeo mostrando os brinquedos dele. Quer ver? Vou botar, estou botando Fih. Quer ver meus brinquedos? Uhum. Bem.